E navegar chegou, deixa navegar Chegou, deixa chegar Veio do mar, a risada do pirata Que veio dos naufragados Pra morar na solidão Veio do mar, um gringo enlouquecido Dizem ter morrido de amor por Conceição Veio do mar, deu na ilha do Campeste Deixou inscrições rupestres Pra história me levar Afinar as rezas e os tambores Da nova música Levantar as velas dos navios Se navegar chegou, deixa navegar